Geral, geral, poeta que é poeta Ei, tá todo mundo que tá no Brasil, entendeu? Que tem isso aí, ó Ó, ó, oi, oi, oi Não, bro, hein, GG Poeta que é poeta, não joga pra lavrar o vento O que mata o pensador É o próprio pensamento Poeta que é poeta, não joga pra lavrar o vento O que mata o pensador É o próprio pensamento Uou, uou, uou 3, 2, 1, 1 E o que mata o pensador é o próprio pensamento Entrei agora nesse argumento Fazendo rima nessa aqui é sem caon Mas é o próprio pensamento que ajuda o pensador Cê tá ligado? O cara que pensa ele cresce O cara que pensa ele faz e desaparece Cê tá ligado? Nessa aqui nós estremece Eu sou igual cacto, água e chuva no nordeste Por isso que o meu limite não encontro nem no céu Pra lá de pensador eu sou o próprio Gabriel Eu sei, meu mano, que você falou de pensador Mas na batalha, meu mano, aqui do metrô O que mata o pensador é o próprio pensamento E o que mata o MC é a falta de comprometimento E você quer falar o que? Cê não tem argumento E o que mata você vai ser a falta de talento Vai ser a falta de talento É o comprometimento Por isso agora eu entro nesse argumento Agora eu te falo, entre nesse argumento MC ruim, o que mata é a falta de conhecimento Só repetir o que eu falei De forma de diferença você acha que é o 66 Entravou, não conseguiu falar de comprometimento Eu acho que você tá corrompido por dentro Como que eu tô corrompido aqui por dentro Eu tá ligado o cotifário, nesse aqui é o movimento Você falou que eu tô corrompido aqui por dentro Parecendo a sua mente, não tem água e só vento Tem água e também tem só vento Mas tem fogo e também tem argumento Por isso você me perdeu no movimento Sua avatar eu me movimento e domino os elementos Tem mais um? Tem mais um? 3, 2, 1 3, 2, 1 Então você é o avatar que domina os elementos Agora eu te falo no momento É o avatar que é bala na blazer E hoje o avatar vai girar igual Black Blade Nossa mano, que inovadora O que vai girar na sua cara é a vassoura Por isso meu mano que eu tô improvisado O avatar mata o zucco, mas você não é renegado Barulho para o Botânio Barulho para o Botânio Começando por quem terminou que acho que o RM foi Esperar o barulho e mão pra cima Peter Kraut É isso, primeiro round RM Vai dar mole pai, vai deixar mano E aí família, a semifinal cola pra cá família Vamos puxar a vibe, acorda pra vida aí, tá ligado? E aí família, todo mundo com a mão pra cima Todo mundo caralho Mas como é que eu faço? Vai ter muito desespero na vida Que é isso dessa? Isso é batalha do metrô, então encaixa na batida Acorda pra vida, acorda pra vida Vai tomar o tchulala com essas rimas repetidas Acorda pra vida, acorda pra viver Mata ele caralho, metrô caralho, metrô caralho Tão demorou, isso é metrô eu vou além Por isso meu mano aqui tá tudo bem Toca blues do Tasmania, mas você não cria E hoje eu te mando lá pro Space Jam Um espaço diferente mano, tipo o paralelo que eu te atropelo Meu mano tá tudo bem Você falou que mata o pensador é o pensamento Eu já percebi que você não tem, perdeu Por isso meu mano eu tô tipo a Adore, mano não espero que adore Depois me manda a camisa e você vai ver se a Richard não estore Se a Richard é aqui não estou e tá fudido que agora eu vou quebrando no improviso Você tá falando aqui é de dore Você vai sair a pimenta de igual é um Dorito Você tá ligado nessa que eu tô dizendo Sabe que agora eu sei o número um do entorno Depois de hoje você vai ser de leia Só pra aquecer aqui a porra desse fogo Mano, sabe que você aqui é um zuco Tá ligado eu tô no truque da pendente e tá maluco Sabe que agora tá ligado eu tô queimando sua mente Parecendo uma vaca de charuto Mano, sabe que eu tô fazendo flow Você tá ligado nessa agora eu te mato de tudo puto Depois de hoje você vai chamar o Kage Depois de hoje você fala que eu sou Naruto Você não é Naruto por isso que você tá puto Você é muito fraco mano parece até com o Boruto Você se fudiu meu mano que agora lanceu Jutsu Que é o rap e o improviso Mano, é o Jutsu oculto Você não consegue meu mano Você falou de Doritos Por isso meu mano eu toco corações Você é Doritos mas eu sou batata Não dá sentimento só dá sensações Só dá sensações Tá ligado que agora nessa que eu tô falando é o problema A batalha que só dá a sensação Seus eu tá parecendo aquela novela banha que rola no cinema Mano, você falou eu vou dar batata Sabe que agora nessa aqui você tá louco Então você falou a que foi é de batata Igual era no chão hoje você vai sair morto Não vou sair morto por isso O beat volta e acompanha uma levada Você viu meu mano que você começou bem Mas você não foi além, sua batata tá assada Você sabe mesmo que você é bom Você tá ligado por isso que eu tô rico Você tá amassado igual fandango Mas nessa batalha meu mano você só pagou mico Como que eu só pagou mico? Tá fudido, tá ligado nessa aí Agora sabe que aqui vai se fuder Você tá falando que agora eu paguei mico Eu te dou um bico, te amassou igual purê Você tá ligado você vai ver qual é o mico Você tá ligado nessa aí eu tô tranquilão Até porque eu sou salga de uma da favela Então me chame aqui de micão Você não é micão, você é fracão Isso sim que eu ataco, falo que dá o bico Mas meu freestyle que é rico Você tá com a mesma postura do baco E você acha mesmo que você é bom Por isso mano você vai engolir cego Falou de bico, mano tá com a postura do baco O segundo CPD é o Peter, vai pegar o beco Como que eu vou pegar o beco? Tá ligado nessa agora eu tô falando que eu vim foi do nordeste Eu sou cria de favela, eu sou cria de beco Pra andar na favela eu não ativo o GPS Você tá ligado nessa agora eu tô dizendo Independente nessa aqui eu mostro certeza Se eu te botar um minuto na minha favela Você vai ver o verdadeiro quebra a cabeça Terceiro 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 E ele tem que ser geral família Barulho pra batalha Mais barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o Peter Crouch foi superior Barulho e mão pra cima RM RM É isso aí na próxima fase Muito barulho e muito respeito pro Peter Crouch Uaaaaaah